Lucrecast. Contabilidade e finanças empresariais de forma fácil e descontraída. Um podcast da Lucrecontabilidade. Fala, empreendedor e empreendedoras. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Brasil. Temos hoje aqui João, que é o nosso time de sucesso do cliente. Nós temos Vicky aqui do nosso time do contábil, nossa contadora consultora. E temos também Renata, nossa coordenadora do contábil, a capitã aqui. A gente chamou ela ligadamente de capitã. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre separação das finanças. Da importância de a gente conseguir separar as finanças empresariais das finanças do sócio. Separar as despesas da pessoa física, da pessoa jurídica. A gente vai ter alguns insights em como você vai poder, na prática, fazer essa separação. E as meninas também vão estar trazendo para a gente uma experiência delas, do dia a dia do contábil. E como que essa mistura dessas contas impacta negativamente nos relatórios e nos demonstrativos. Mas para começar, passo aqui para o João Kleber. Fala, João. Para começar, vou contar uma frase muito impactante do Bob Sushiba, que é um dos tubarões do Shark Tank, um programa de negociações. Muito interessante, inclusive. Ele apresenta uma frase muito impactante, que é empresa rica, sócio-pobre. Isso já mostra a separação que a gente deve ter da pessoa física para a pessoa jurídica. Eu queria passar a bola para vocês, das meninas do time contábil, para comentar um pouco sobre essa frase que, quando a gente conta com nossos clientes parceiros, eles sentem um pouco de impacto. Empresa rica e sócio-pobre. O que isso significa para vocês? Fala, pessoal. Aqui é a Vitória do time da contabilidade da Lucre. Então, pegando esse site de João, essa frase, empresa rica e sócio-pobre, significa o sonho de muitos empreendedores, né? Que a empresa enriqueça, mas o sócio não suga todas essas riquezas da empresa. Só que na realidade nós vemos outra situação, né? Geralmente o sócio vai sugando da empresa e deixando ela pobre, o que é uma situação muito complicada, porque ele começa a misturar as suas contas pessoais com as contas da empresa. Realmente é uma situação muito comum. A gente vê os empreendedores, né? Quando sobra algum dinheirinho ali no caixa da empresa, sugando e transfere para a conta dele. Então, da conta da empresa mesmo, toma e detonar o pagamento. Vou citar aqui agora um exemplo para vocês, né? Que eu, logo no início, há o quê? Cinco anos atrás, eu fui dar uma consultoria para uma pizzaria. E aí, chegando na pizzaria, eles estavam realmente em um momento de ascensão. Eles começavam vendendo, eles começaram fazendo pizzinha de casa e começaram a ter muitos pedidos, muitos pedidos, muitos pedidos. Eles tinham um erro de precificação, que não é um detalhe que eu quero avisar aqui agora, mas o que eu queria falar é o seguinte. Em determinado período do mês, sobrou 8 mil reais na conta da empresa. Na verdade, não era sobrou. O gestor, ele não tinha a noção do contas apagar futuro dele, ou seja, ele tinha uma fatura de fornecedor de queijo de 10 mil reais que venceria nos próximos 15 dias, mas ele viu aquele dinheiro na conta, achou que era um dinheiro do lucro da empresa que, consequentemente, era dele. Ele comprou um som de 4 mil e poucos reais com esse valor, né? E depois, na hora de pagar o fornecedor de queijo, ele não tinha dinheiro para poder pagar o fornecedor de queijo porque ele comprou um som para ele. Então, a gente vê como que a gente pode aplicar na prática essa questão, né? Muitos, muitos empreendedores, eles fazem o contrário, né? O sócio, o rico e a empresa pobre. Então, se vê algum dinheirinho na empresa, ele raspa, joga para ele, só que, na verdade, às vezes, ele nem sabe se aquele dinheiro, de fato, ele poderia estar distribuindo para ele, né? É uma situação muito complicada. Bom, e é muito importante, né? Batendo e citando esse exemplo, a gente separar a empresa do empresário. A gente sabe que na contabilidade, nós que estudamos contabilidade, a contabilidade no Brasil, ele tem sete princípios básicos, né? Da contabilidade. E um desses princípios é o princípio da entidade, né? Então, o princípio da entidade, ele fala, né? Autonomia patrimonial, ou seja, é a necessidade de você conseguir diferenciar um patrimônio particular do patrimônio empresarial, né? E, na prática, a gente acaba não vendo muito isso, né, Rê? Muitas vezes, a gente vê, ao contrário, os empreendedores fazendo essa mistura e desrespeitando esse princípio da entidade, né? Fala um pouquinho pra gente dessa experiência do dia a dia, que o empreendedor faz muito isso, né? Pegando o gancho de Carlos, quando ele fala justamente dessa mistura das contas pessoais com as contas de pessoa jurídica, né? E, assim, ele falou ali, comentou sobre você ter dinheiro no caixa e achar que é lucro. E não é. Por quê? Muitas vezes você tem um dinheiro no caixa, mas você deve o dobro daquilo. Acontece até com a gente mesmo, pessoa física. Então, você não tem um dinheiro, você não tem aquele dinheiro disponível, porque você deve, você tem que pagar. Então, isso acaba confundindo muito e aí acaba impactando no próprio resultado da empresa. Por quê? Porque você tem um custo, né, quando você utiliza as contas da pessoa jurídica e mistura com a pessoa física, você tem um custo pra empresa que não é custo da empresa. É custo pessoal. E você tem um resultado distorcido, né? Você não, na verdade, você acaba não tendo esse controle do que você, realmente, a empresa tá te dando e muitas vezes acaba causando, acaba que a empresa muitas vezes ela não se sustenta, né? Porque ela perde esse controle. Ela não sabe se ela tem lucro, se ela tem prejuízo, se ela gasta X, se ela gasta Y, porque as contas se misturam. E aí é quando o Carlos fala também do princípio da entidade. É você saber separar o que é conta, o que é despesa, o que é custo, o que é despesa da empresa e o que é custo e o que é despesa do sócio. Perfeito, né, Rei? Então, quando a gente se mistura tudo, a gente acaba gerando alguns problemas pra empresa, né? Então, por exemplo, são problemas que acontecem quando a gente mistura as contas dos sócios com as contas da empresa. Fica mais difícil de fazer o controle, né? Sim, 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 com certeza, porque você não sabe o que é o custo da empresa, né? E ela, às vezes, acaba tendo um prejuízo que não é dela. Fica, talvez, sem clareza do quanto que você recebe, né? Então, fica difícil. A empresa fica a mecer da vida do sócio, né? Porque quando o sócio, ele acaba utilizando a conta corrente da empresa como se fosse um saque de conta bancária dele, né? A gente pega estratos aqui e, infelizmente, a gente tenta, realmente, né? E cada dia que passa, a gente bate mais nisso nessa conscientização dessa separação, mas a gente vê muitas transações que, às vezes, o próprio sócio não sabe lembrar mais o que foi que aconteceu, né? E o que acontece muito também, às vezes, você tem um empresário que ele acha que não tem lucro, né? Ele não tem retirada, porque a empresa não tem lucro, não tem dinheiro. Às vezes, encaixa mesmo. Mas ele esquece que todas as contas dele foram pagas pela conta da empresa e isso também é uma retirada indireta dele, né? A partir do momento que você paga uma conta sua, na conta da sua empresa, você tá tirando esse dinheiro pra você e não deixa de ser um lucro. Muitos, muitos empresários mesmo, isso acontece, assim, com muita frequência, que, às vezes, chega pra gente pra reclamar porque a empresa não tá dando lucro, né? Porque ele não tem nenhuma retirada e ele esquece que ele retirou, sim. Ele retirou quando ele pagou a conta de energia dele, ele retirou quando ele pagou a fatura de cartão dele, ele retirou quando ele pagou a escola dele pela conta de pessoas jurídicas. Tudo isso é retirada, plano de saúde. Plano de saúde, né? A gente vê muito plano de saúde também, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, isso é retirada. Ele retirou. É uma remuneração dele indireta, mas é. Só pra dar um exemplo, né, sobre o que a Renata falou, a gente já passou por uma situação aqui com um cliente, né? Que quando a gente assumiu a conta da empresa dele, ele... A maior queixa dele é que ele não retirava dinheiro da empresa, que ele não tinha salário. A gente fez um mês de conciliação e aí todas as despesas que eram referentes a ele em pessoa física, nós acabamos conciliando em uma determinada conta como adiantamento, né? E aí, no final do mês, a gente viu que o total de adiantamento, ou seja, pagamentos dele pela conta da pessoa jurídica, era quase 12 mil reais. Então, você vê, ele disse que não tinha salário da empresa, que a empresa não conseguia dar dinheiro pra ele e todo mês ele estava com 12 mil reais de pagamentos dele dentro da empresa, né? É muito importante você, empreendedor, pegar essa visão de que esses valores que estão saindo da conta da empresa, mas para pagamentos seus, né? São seu prova pobre, são sua distribuição de lucro antecipado, né? É muito importante você entender isso e ver que isso sim já é uma antecipação de lucro pra depois você dizer, ah, a empresa não tá dando dinheiro, como a gente escuta tanto os empreendedores falarem por aqui. Realmente, é perfeito, perfeito, um ponto de vista que vocês detalharam. E assim, uma coisa que a gente precisa colocar na mente de todo empreendedor, de toda empreendedora, que o caixa da empresa não é caixa eletrônica dos sócios. Isso a gente tem que ter realmente, realmente a gente tem que colocar de uma vez por todas na mente de nossos empreendedores que estão escutando esse double cash, pra deixar claro realmente que isso não vai acontecer. E aí eu realmente faço um questionamento pra vocês que estão ouvindo a gente agora, de chegar um funcionário na sua empresa hoje e falar que o carro quebrou, que ele furou, que ele precisa de um aumento de salário amanhã, que ele precisa cobrir essas despesas adicionais. Eu aposto que 90% dos empresários não dão esse aumento. E por que você, sócio dessa empresa, de sua empresa, dá esse aumento frequentemente pra você mesmo? Então, realmente, é uma reflexão que a gente deixa aqui pra todos os empresários poderem realmente refletir sobre isso. É isso, né, João? Assim, eu vou falar me condenando aqui, contando uma história minha há um tempo atrás, mas realmente é muito normal isso acontecer, principalmente também quando o negócio não tem fluxo de caixa. Então, o ano passado, o ano retrasado, na verdade, meu carro quebrou, hoje eu tinha retirado o valor pro laborio e eu tive que sugar da empresa pra consertar meu carro. E hoje eu tenho a total consciência de que isso foi errado, de que isso não poderia ter acontecido. Mas isso acontece e muito com os empreendedores. E a gente precisa ter essa visão de que você precisa viver com o seu pro laborio. Você precisa viver com a retirada mensal que a sua empresa vai ter a capacidade de pagar pra você. Então, aproveitando que a gente já citou o pro laborio, aí eu vou trazer aqui esse levantamento, que é justamente sobre a importância do pro laborio. Então, a gente aqui da Lucro entende que a retirada de pro laborio fixa mensal é um dos principais pontos pra gente acabar com essa separação das finanças. Então, uma das dicas que a gente dá pra você aqui, já nesse momento, é empreendedor, some dentro da conta corrente da sua empresa, no mês passado, todos os pagamentos que você fez referentes à sua pessoa física. Quando você somar todos esses valores, você vai ver, basicamente, o valor que você está retirando na sua empresa. Então, se você ainda não tem um pro laborio fixo, se você ainda não tem uma distribuição de lucros, um pagamento mensal recorrente pra você, determinado pela sua empresa, esse é o momento de você parar, somar todas essas despesas que você tem mensalmente e que estão sendo pagas pela empresa, mas que são despesas suas, pra você ver hoje, de fato, e conseguir ter essa clareza de quanto é que você, de fato, está retirando da sua empresa. Então, é muito importante você tomar essa ação pra que você consiga enxergar, pra não ficar aí no que a gente vê muito aqui de empreendedor dizendo que ah, eu não sei quanto é que eu recebo, então eu não recebo o dinheiro da empresa. E assim, Carlos, eu acho que também o sócio tem que ter a sua conta de pessoa física e de pessoa jurídica separado, né? A gente não pode ficar fazendo essas retiradas da conta da empresa. Cada um tem que ter a sua conta, né? Você tem que ter a sua conta de pessoa jurídica e você tem que ter a sua conta de pessoa física. Aproveitando isso que vi que já falou, mais uma dica que a gente deixa pra você aqui, empreendedor. Então, se você ainda não tem uma conta da pessoa jurídica e uma conta para a sua pessoa física, é hora de você parar tudo e iniciar a abertura dessa conta, né? A gente sempre deixa como dica também pra que você empreendedor abra a sua conta na pessoa física na mesma conta da pessoa jurídica, né? A gente indicava muito isso pra facilitar a questão de transferência, né? Entre empreendedor e empresa. Só que hoje em dia, né? A gente já está com o Pix, que reduziu essa questão de tempo e tem que fazer TED, DOC, né? Então, independente do banco no qual você tem a sua conta, é muito importante fazer isso que vi que está falando. Tenha a sua conta de pessoa física e tenha a sua conta de pessoa jurídica. Inclusive, Carlão, você comentou agora sobre a questão do prolabore, mas também a gente tem a remuneração por metas e a distribuição de lucros. Mas a gente já comentou no Luplicast inteiro sobre essas três formas de remuneração sós. Aí já convite pra você, empreendedor e empreendedora, voltar um pouquinho e ouvir também esse Luplicast. O que o sócio da empresa, o empresário também precisa entender é o seguinte. O empresário que trabalha ali na empresa, ele é, de alguma forma, um funcionário. Onde ele tem que ter a remuneração dele, não de acordo com a necessidade dele mês a mês, mas ele tem que adequar a necessidade dele à retirada mensal fixa dele. Então, assim, eu posso viver com 10 mil, minha empresa tem condições de me pagar, de me remunerar 10 mil por mês. Pronto. Você vai receber 10 mil e as suas despesas vão ser em cima daquele valor da sua remuneração. Um dia que a empresa tiver 20 mil de lucro, você vai tirar 20? Não. Você vai deixar 10 mil pra fluxo de caixa. Porque no mês seguinte, quando ela tiver uma lucratividade menor, você tem um fluxo de caixa. Pra cobrir aquelas despesas da empresa. Eu acho que isso é muito importante, ter essa consciência. A gente não deve retirar tudo que entra. A gente tem que retirar um valor fixo e lembrar que precisa ter um fluxo de caixa. E pegando essa sua frase, e ligando com a frase que o João falou no começo, do Robson Chiba, do empresa rica e sócio pobre, a gente tem que pegar essa perspectiva que você falou e analisar totalmente pelo ponto ao contrário. Então, empresa rica, sócio rico. Então, a ideia é que você não sugue da sua empresa todo o dinheiro que vai entrando e deixe a empresa sem fluxo de caixa. Não. A ideia é que a sua empresa seja rica. Que a sua empresa tenha valor pra ser reinvestido. Pra que a sua empresa consiga ampliar os negócios. Pra que a sua empresa consiga, quem sabe, abrir uma outra filial. Então, se você, empreendedor, vai sugando todo o valor que vai ficando no caixa da empresa, sua empresa nunca vai ter capital pra crescer. Ela vai estar sempre estagnada no mesmo lugar. Porque você está sugando tudo, você está enriquecendo a sua pessoa física, mas está deixando pobre a sua pessoa jurídica, a sua empresa. E aí, empreendedor, você precisa ter a noção de que se a sua empresa morre, se a sua empresa ficar pobre e morre, você também vai ficar. Então, é por isso que é mais uma vez importante a gente bater na frase empresa rica, sócio rico. Então, antes do sócio estar rico, a empresa tem que estar muito rica, gerando riqueza, com valor pra reinvestir nos seus negócios, com valores pra poder investir em novas filiais, em marketing, contratar novas pessoas. Então, você precisa reinvestir no seu negócio. Fazer a sua empresa ficar rica. Porque, com certeza, se a sua empresa estiver rica, você também vai estar rica. Agora, Vicky, você já deu a primeira dica de como realizar realmente a separação das finanças na prática, mas eu gostaria de você contar umas três dicas pra o empreendedor e empreendedora que está ouvindo o loopcast nesse momento, pra poder realmente executar essa separação das finanças. Bom, João, eu já dei a dica da separação das contas, né? O sócio tem sua bunda de pessoa física e pessoa jurídica. A gente também já falou sobre a definição do salário. A gente tem que definir qual será a remuneração do sócio. A terceira dica que eu tenho pra hoje seria, cada dia do mês, você escolher uma data do mês e fazer o pagamento pra você mesmo nessa ponta de pessoa física. E, mais uma dica, seria, no caso, aprender a viver com o seu salário, né? A remuneração que você escolheu para ser seu pró-aboro. A dica que a Vitória deu em relação à retirada do salário, você determinar uma data fixa pra poder fazer essa transferência, né? Da pessoa jurídica da empresa pra sua conta física e daí, então, você pagar as suas contas pessoais. O que precisa ser analisado antes? Se o valor que você determinou, que é o que você precisa mensalmente pra pagar as suas despesas, é o que a empresa tem capacidade de pagar a você. Vamos botar assim. Se é o que a empresa tem capacidade, isso tem que ser avaliado através da receita, das despesas e dos custos dela. O que fica? É suficiente pra transferir o valor que você precisa e ter uma folga pra ela, um fluxo de caixa? Se sim, beleza. Se não, essa retirada mensal tem que ser reavaliada. Pra que a empresa não sofra, né? Porque a empresa sem fluxo de caixa, a tendência dela é quebrar. No próximo mês, você vai ter despesas fixas, ultrapassou a sua receita, ultrapassou o seu resultado, você não tem fluxo de caixa, você não vai conseguir cumprir com os pagamentos das despesas e os custos da empresa. E com o seu, sim, pessoa física, porque você vai ter sua retirada mensal fixa. Lembrando o que Carlos comentou anteriormente, empresa pobre, sócio pobre. Empresa rica, sócio rico. Perfeito, perfeito. Então, pega essa pedrada aí, né, que Renata acabou de falar pra vocês, e que é realmente, acho que, um dos insights mais importantes de hoje. Então, fazendo um resumo, a gente falou pra você, em princípio, da importância de você separar as finanças da sua empresa, das suas finanças pessoais, a importância de você definir o seu prolabore, de você saber, de fato, que esses pagamentos que hoje, se por acaso você estiver fazendo, misturando, são mais pagamentos pra saber, de fato, quanto é que o seu prolabore tá sendo retirado mensalmente. Depois, analisar. Isso que eu estou recebendo, a minha empresa tem capacidade de me pagar isso hoje, né? Então, é muito importante você fazer essa análise também. Definir também uma data do mês pra que você possa receber esse valor. Então, poxa, beleza. A minha empresa pode me pagar esse valor? Pode. E qual é o dinheiro que ela pode me pagar? Ah, ela só pode pagar isso de duas vezes. Então, por que não você dividir o seu prolabore em duas vezes? Então, são várias alternativas pra que você consiga, de fato, o mais importante, eu acho, que é o insight 4, que a Vitória trouxe, que é o sobreviva com o seu salário. Então, siga todos esses passos, some as suas despesas pessoais, veja qual o prolabore que você tem que retirar da sua empresa, veja essa viabilidade dessa empresa pagar pra você. E o principal de tudo é viva com esse prolabore, viva com esse salário, não é porque sua empresa pegou um cliente novo, fechou um contrato novo, que você vai aumentar o seu prolabore, vai fazer uma despesa, porque aí você vai matar a sua empresa. sua empresa vai ficar pobre, você vai ficar temporariamente rico, aí depois sua empresa vai morrer, você não vai ter mais de onde tirar o seu sustento e, consequentemente, também você vai ficar pobre. Então, vamos ficando aqui pelo final, agradecer muito a presença de Rei, de Vitória, aqui com a gente hoje, agradecer também mais uma vez, João, e semana que vem estamos aqui com mais um episódio do Lucrecast. Valeu! Tchau!